Olá, minhas lindas! Mais uma visita ilustre nos meus vídeos, no meu canal, a minha cunhada, a Monique Félix. Oi! Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o que a gente leva na moça do trabalho, da semana da correria, né? Então nós estamos patrocinadas hoje pela Nike, né? Deixa eu mostrar pra vocês, mostra o seu. A minha é um pouco chamativa, né? Dois bolsões maravilhosas, né? Porque não tem condição, a mulher tem que carregar a bolsa grande, né? Não tem outra coisa a fazer o que, né? Então, vocês entendem, são mulheres também, né? Super vaidosas e tudo mais. Precisa levar o mundo dentro da bolsa, né? Então tenham paciência pro vídeo, porque é muita coisa que nós vamos mostrar, né? Vou tentar deixar ele pequenininho, né? Mas isso vai conseguir muita coisa não, porque... Vocês já viram o tamanho, né, gente? Vamos começar. Começa pelo seu, vai. Então, vamos lá. E etapas? Meu kit, né? Sabe como é que é a pessoa que usa aparelho, né? Tem que estar sempre prevenida, né? Entendeu? Escovinha. Escovinha. Só escova e parte aí. Dente. Afro dental, né, gente? Afro dental, tem que ter, não pode faltar, né, gente? Claro. E a bolsinha de maquiagem também, né? Porque a pessoa aqui é vaidosa, né? Agora tem que mostrar que tem na bolsa de maquiagem. Nossa, você tem variedade de batons, tem... Delineador. Delineador. Não pode faltar. Óbvio. Rímel. Sombrinha. Rímel também não pode faltar. Rímel. Ele é essencial. Uma vasinha. É, o que eu não costumo usar muita base, né? Ela é chica. Ela quase não tem nem perfeições no rosto, né? Então ela vai de menospreza, assim. Tipo, eu não preciso de base. Não, gente. É que eu sou básica, que eu sou prática, que eu não tenho paciência pra muita coisa. Se reparar minha maquiagem, ele é... Ele é assim. É bem prática. Muito prática. Delineador, meu. Acabou. Acabou. E o batonzão. Batom, né? Pronto. Nem sempre meu batom. Nem sempre, mas vai. Carteira, né, essencial. Pra levar só os documentos. Porque dinheiro, né? Nunca tem. Bate tudo de cor pra botar na bolsa. Correto. Vamos lá. Desodorante, né? Que ninguém vai receber trabalho de ser dentro. Isso aí. Ah, o dia todo tem que ter, né? Pra mais cheirosinho pra chegar em casa. O cremezinho básico também. Não para de sair quase na bolsa. Guarda-chuva. Guarda-chuva, gente. Tem que ter guarda-chuva. Gente, o guarda-chuva, ele é essencial. Vocês não têm noção do... Aquele sol de 40 graus. Cheguei... Parece que é coisa, sabe lá? Lá do... Lá do submundo. Que aí, na hora que eu tava indo embora. Que aquele temporal. Quando eu chego em casa. Cheguei encercada, né? Tem guarda-chuva. Não pode não sair. Não sai mais da minha bolsa. Não tem guarda-chuva. Pode comer, tem guarda-chuva. Carregador. Ah, sempre. Sempre. É essencial. Virou oxigênio. Carregador. Sem ele, você não vive. Sem ele, eu não vivo. Fone de ouvido também, entendeu? Porque ninguém merece ficar ouvindo, todo mundo ouvindo meus áudios. É isso aí. Então, fone de ouvido. Roupa. No trabalho é assim, gente. O pessoal lá da loja, entendeu? Mecafona, né? Tem que usar o uniforme. Tem que usar, né? Tem que ter na boca. Tem que usar o quê? Meio da rua. Acho que é só. Acabou? Tem mais coisa? Acho que é, acabou. Entendeu? Bala. Sobrou. Bala. Caneta. Eu já vi a caneta. Caneta. E não para de sair guarda-chuva. Enche de unha, gente. Enche de unha. Pode faltar, gente. A gente nunca sabe quando é que abre. Sempre quebra aquela pontinha, né? Acabou. Acabou? Só isso tudo? Só isso tudo? Ai, já vi que deixou muita coisa. Ai, ainda tem a marmita dela que não está aqui. Está lavada. É, ainda tem a marmita que está lá. guardada, entendeu? A gente está lavada ainda. Ainda cabe um monte de coisa na bolsa ainda. Ainda cabe, sabe? A gente pegou, tinha bastante coisa. Quer botar o notebook aí também? Dá o notebook aí. Ah, mas aí. Dá tudo. Leva a caseta daqui da bolsa. Vamos botar tudo aí da bolsa. Ai, está aqui, ó. Vira aquela bagunça, né? Agora vamos para a minha, né? Vamos para a minha. O problema da minha é que elas são etapas, entendeu? A minha bolsa tem muitos compartimentos. Então, esse que é o problema. Vamos começar pelos bolsinhos, vai. Eu tenho um bolsinho aqui, na lateral. Vou fazer propaganda da Nike, né? Fazer o quê? Essa bolsa é muito, muito chamativa. Eu carrego esse fone aqui que eu levei para poder comprar o outro cabinho dele aqui que está faltando, mas eu sempre uso ele. E tem esse fone auxiliar porque ninguém quer, que é o da academia. A caixinha de maquiagem e a necessaire. Ela tem que ficar aqui, não sei porque ela está aqui. Agora vamos mostrar o que tem dentro da NCC, que é básico. O básico. O básico. O baby cream, que eu não fico sem. Que vocês já viram em vídeos que eu sempre uso ele. Protetor solar. Um blush. É só o básico, gente. Um lápis. Um pincel para fazer o contorno. Um delineador. Não pode faltar. Não pode. O baby lips, hidratante. E o batom. Que nem sempre eu uso. Porque ele é básico. Só o básico, entendeu? Eu só uso o básico com ele. Pera aí. Só o básico. Só o básico. O corretivo. Bastão. Um outro batomzinho lápis, que às vezes eu uso. Eu carrego outros que às vezes eu uso, entendeu? Outro pincelzinho. Mais uns três pincéis. Mais dois pincéis. Tá. Três pincéis, vai, gente. Mas aí eu não faço brancelha. É um pouco... É um para cada pedaço. É, cada pessoa, entendeu? Eu gosto de dividir tudo, né? Desodorante, que não pode faltar, né? Ó, né? Mas umedecidos, que às vezes eu saio do trabalho. Então eu vou para outro lugar. Não durmo em casa, então eu carrego para limpar a pele. A escovinha de dente. Carregador, que só está a tampinha dele. Eu não sei onde está o carro. Devo ter esquecido do escritório. Fio dental. Tem remédio aqui dentro. Tem o termogênico aqui, que às vezes eu uso. Deixa quieto. A caneta. No outro compartimento temos... Nada. Só a sandália que eu guardo para o trabalho, tá, gente? Eu não vou tirar ela. Fica aqui dentro. E quando eu pego a sandália, eu boto a tênis de... Aí vem o bolsão agora, né? Não... Está faltando a marmita aqui dentro também. A quentinha, que eu vou estar na geladeira. Aí eu venho a garrafa da academia. A toalhinha da academia. A luva da academia. Tudo da academia. Não é uma guarda de academia. Essa é só a parte de seis, às sete da manhã. Isso. Aí depois vem do... Aí vem a roupa do trabalho. Quando eu chego no escritório, eu tomo meu banho e tal. Depois da academia, eu troco. Caderninho de anotações que eu carrego sempre na bolsa. Que é coisa do trabalho e do bloco também. Calma, eu tô daqui. Eu deveria ser mais prática botar no celular. Mas eu tenho medo de perder tudo. Então eu deixo no caderninho. O caderninho não compra. É que é mais fácil, não. O ladrão nem vai ajudar o celular. Do que o caderno. Então eu perco mesmo as coisas. Ah, a carteira também. Aí do bolsão acabou. É isso. A princípio. Aí, às vezes, eu carrego o que aqui dentro mais? Ah, eu carrego também uma roupa auxiliar, né? Tipo, você leva a roupa do trabalho. Aí, tipo, bota do trabalho no corpo. Tira da carteirinha. E tem aquela... Vamos dar um rolezinho. Como, por exemplo, na quinta-feira que a gente vai fazer. Vou ter que botar uma roupa aqui dentro a parte. E uma sandália a parte, né? Que ideia. Na semana que vem de ano, aniversário. Eu agradeço. Você vai passar no Instagram, né? É. Já agradeço. Desde já. Já quer divulgar seu Instagram? Então, gente. Eu sou muito popular. Mas me seguem lá. Arroba Monique Underline Félix, tá? E não tem como errar. Acha rápido, né? É, é. Isso é rápido. Clicou rapidinho, entendeu? Você vê uma de fato de retardada assim. Achou. É você? É, sou eu. Aí tem uns bolsinhos pequenos que a gente bota uma bala, bota um remédio. Tem o perfume também, né? O perfumezinho. Ah! Ah! Uma coisa que eu queria mostrar. Chia. Chia. Um potinho de chia dentro da bolsa. Por que que eu tenho? Porque a minha nutricionista disse que sempre que você for comer alguma coisa que não é proteína ou que não tenha fio, você bota a chia. Por exemplo, você vai comer pizza e joga a chia dentro. Imagina, né? A consciência fica leve. Você tá lá, né? Com aquele pedaço de somo lá de pizza. Isso. De frango catupiry. Aí tu joga a chia. Aí você olha assim. Pô, tem falta de um... Chia! Vamos botar a chia dentro. Não pode ser chia. É assim, gente. Não tem gosto nenhum. Imagina, a gente lá no rodízio e todo mundo olhando assim, pô. Ela tá atacando a orégano, não, não, gente? É chia. É chia, gente. É isso. Agora deixa eu guardar de volta. Vou botar aqui de volta pra mostrar ela... A bagunça dentro da bolsa. Aí a gente dá uma acelerada no vídeo aí pra lá. É assim. Pronto. A bolsa tá cheia. Ó, marcava coisa que deu pra ir, né? Vai ter carro demais. Então é isso, gente. Essas são as nossas bolsas de trabalho. Simples, né? Básicas. Sim. Nossa, é básico demais. É, pequena. A gente bota pouquíssima coisa dentro também, né? Ainda tem a bolsa de sair, né? Que a bolsa de sair é outro vídeo. É outra. Outra coisa, entendeu? Se vocês quiserem ver como é a bolsa de uma saída, né? De um shopping, de um barzinho, vocês deixem o comentário aqui embaixo do vídeo que a gente ganha também. É, quem quiserem dar alguma dica, entendeu? De colocar mais alguma coisa dentro da bolsa, entendeu? Se acharem que não tem quase nada. E se a NAC também quiser dar mais presente, mais bolsinha pra gente, a gente tá aqui pronto, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixe de curtir. Faz esse favor, tá? Aquela curtir aí pra gente saber que o vídeo, que vocês gostaram do vídeo, porque a gente grava mais vídeos assim. E não deixe de inscrever no canal, né? Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. Não se esqueça. Tem um link aqui embaixo. É inscrever. É só clicar ali que você já se inscreveu automaticamente, tá? Me sigam nas redes sociais. Facebook.com.br Ajeito e meio que o blog. É tudo jeito e meio que o blog. Procure no Facebook, no Instagram, no Google. Ajeito e meio que o blog. Vai aparecer tudo lá. E o site também que tá aqui embaixo do vídeo. Vai aparecer. Ajeito e meio que o blog. É, gente. Eu só quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade. Ah, chique, né? Entendeu? Me sigam, né? No Instagram. Vou também agradecer. Adoro seguidores. Tá aumentando o seguidor de elas, hein, gente? E os seguidores devem seguir também, por favor, tá, gente? É, gente. Também dá essa moralzinha, né? Faz a propaganda do meu blog, né? Com certeza, né? Mas o que eu já faço, entendeu? Dá essa moral, né? Sabe como é, né? A cunhada tem que chassar. Então, a gente tá aqui, né? Nesse momento, sabe? Domingo. Tá aqui sentada comigo. Quatro horas da tarde gravando o vídeo, né? É, pegando o jogo do Mengão. Que já vai começar, né? Ou já começou, né? Ih, já começou. Vamos finalizar esse vídeo pra poder ver o jogo do Mengão. Correto. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Oi. Tech 2. Tech 2. Não. E aí. Não tá virando aqui. Deixa eu dar uma ideia. Oi, minhas lindas. Quando fala um, dois, três, fala junto comigo. Se a gente tá aqui. Tá me arrumando já, tá? E aí. E aí. Obrigado.